Música Abra lá, abriu o porteiro, vai lá, vai lá, Flaviano vai pra cima dele, acompanha, olha lá, vai parar, vai parar, grita com ela, espora com o mel, meu Deus do céu, este é o Bahiano que eu conheço Flaviano Reis, quem gostou então grita aí É daí o Flaviano Pinto dos Ex e a Seara Goiás, um experiente competidor, ele se apresentou com o samurai da Seara, ele no quarto lugar da competição E com essa nota vai lá pras cabeceiras, aguardando nota 86 pontos Eliana Mota Maior e Menor, Pet Shopping do Tucano Música 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 Música